Então, a oração em línguas é algo que muda a vida da pessoa, é uma chave. Imagine só, existe o dom de cura, o dom de milagre, o dom da fé, o dom de maravilha, está lá em Coríntios 12. O dom de variedade de língua, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom de profecia. Todos esses dons você não usa na hora que quer. É o Espírito Santo que usa, é o Espírito Santo que faz, é o Espírito Santo que opera. Todos esses dons. A oração em línguas, a linguagem da oração, línguas estranhas, você ora na hora que quiser. Eu vim aqui para o estúdio, eu peguei um engarrafamento enorme hoje. Aqui é para chegar em uma hora no estúdio, eu gastei uma hora e quarenta. A Anchieta aqui, que é uma avenida aqui em São Paulo, conhecida, para quem não é de São Paulo, estava engarrafada. Não sei o que aconteceu, e eu gastei uma hora e quarenta. Eu fiquei uma hora e quarenta orando em línguas, estava para orando em línguas. Você vai se edificando, você vai se fortalecendo, é algo tremendo. Quem teve alguma experiência, escreve aí a sua experiência para edificar os irmãos, porque os irmãos lêem. Então, é uma ativação, a oração em línguas é uma ativação. Por isso que o inimigo, muita gente busca o batismo com o Espírito Santo, busca, 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 tem irmãos que busca há anos. E quando recebe, ele pensa que acabou. Não, é apenas o começo. Você está orando em línguas, é apenas o começo. Você está entrando em uma nova fase espiritual de crescimento, de rompimento. Se você fazer um desafio, orar uma hora por dia em línguas, faça isso uma hora por dia em línguas. Isso vai transformar a sua vida. Isso vai impactar a sua vida. Isso vai impactar a sua vida. Eu quero orar por você, mas antes eu quero só comentar algo de um amigo meu, mas se você esqueceu de dar o like, eu vou repetir de novo. Segunda vez eu estou falando, porque tem pessoas que esquecem de dar o like. Dê o like para esse vídeo alcançar o maior número de pessoas. E se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Eu quero orar por transferência de unção, mas tem muitas pessoas que falam assim, pastor, eu quero ter mais unção. Eu quero mais do poder de Deus, eu quero ser usado por Deus. Tem pessoas que têm esse desejo de ser um instrumento na mão de Deus. Então, tem um apóstolo amigo meu, Alexandre de Oliveira. Ele criou um curso top, ativando a unção. É algo tremendo. Ele já fez um podcast conosco. Agora eu não lembro se o dele foi... Eu acho que o dele foi número 18, se eu não me engano, que ele fez com... Assiste aí, eu acho que é o número 2. 18. Unção de Elias. Apóstolo Alexandre de Oliveira. Tem um curso ativando a unção. Você que tem o desejo de ser usado por Deus na unção. Você tem o desejo de ser usado por Deus no poder, na glória. Você quer fazer diferença na igreja do Brasil. Então, você precisa adquirir esse curso que está aqui, o link da descrição. Ativando a unção com o meu amigo, o apóstolo Alexandre de Oliveira. Nós falamos quase todo dia. Hoje nós conversamos um pouco de alguns projetos. Então, você quer entrar no Sobrenatural? Primeiro, pratique a oração em língua que nós estamos falando. E também, adquire conhecimento de homens que já têm andado no Sobrenatural. E você pode adquirir clicando no link aqui abaixo. Então, quero orar por você por transferência de unção. Por transferência do poder de Deus. Por transferência da glória de Deus. Pai, no nome de Jesus, transfere a tua unção. Transfere o teu fogo, o teu poder, a tua glória, a tua majestade. Ativa os dons espirituais. Ativa, meu Pai, o poder do alto. Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, todos aqueles que estão assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus, se eu possa estar derramando de uma unção sobrenatural. Se eu possa estar derramando fogo sobrenatural. Se eu possa estar derramando poder sobrenatural. Em nome de Jesus, ele possa ser tocada de uma forma poderosa. Que o teu espírito possa vir sobre eles. De uma forma poderosa. Em nome do Senhor Jesus. Então, que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.